Dona Imaculada trabalha há muito tempo no comércio. Tira dali, da banca onde trabalha, o seu sustento e o de sua família. Mas ela também sabe que o nosso Brasil está cheio de feriados, o que reduz e muito o seu orçamento anual. Esses feriadões que vai cair a maioria do fim da semana, vai matar praticamente o sábado e o domingo, que é o dia que melhor venda no comércio. Em 2012, serão oito feriados nacionais e sete pontos facultativos. Os feriados nacionais listados no calendário oficial serão em 1º de janeiro, a Confraternização Universal, 21 de abril, Tira Dentes, 1º de maio, Dia do Trabalho, 7 de setembro, Independência do Brasil, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, 2 de novembro, Dia de Finados, 15 de novembro, a Proclamação da República e 25 de dezembro, que é o nosso Natal. Os pontos facultativos serão nos dias 20 e 21 de fevereiro, época de pular, Carnaval, 22 de fevereiro até as 14 horas, que é a quarta-feira de cinzas, 6 de abril, a Paixão de Cristo, 7 de junho, Corpus Christi, 24 de dezembro, a véspera de Natal e 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. O dia do servidor público, que cai em 28 de outubro, ainda não está definido como feriado ou ponto facultativo. Hoje em dia, já temos menos feriados que nos anos 60, quando o governo resolveu reduzir esses dias no calendário. Mas é bom sabermos a diferença entre dias santos e feriados religiosos. O nosso país nasceu católico, nasceu numa missa, então nós temos uma tradição católica cristã. Então é mais essa razão. Por exemplo, você vê o feriado 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Não é um dia santo, mas é um feriado religioso. Diferente da dona imaculada, Fernando aproveita os feriados religiosos. Afinal, ele vende produtos católicos e explica que as vendas chegam a dobrar nesses dias. Toda festa de santos mais conhecidos, Natal, realmente eles procuram muito, muito mesmo, mas tudo que é ligado ao santo. Nós temos como católicos a maioria. Nós somos a maioria. O povo é religioso. O Estado pode ser até ateu, mas o povo é religioso. mas o povo é de grama para mas não, então nós somos a maioria das pessoas. "...a Rails nãoかな-Пet controversa de que a Mandela a volta a outra traseiro,